Despertar Awakening Awakening O alarme toca The alarm rings The alarm rings Um espelho A mirror A mirror Um espelho reflete A mirror reflects A mirror reflects O tapete The carpet The carpet O tapete decora The carpet decorates The carpet decorates Um travesseiro A pillow A pillow Uma almofada amolece A cushion softens A cushion softens O controle remoto The remote control The remote control Os controles do controle remoto The remote control controls Uma troca A switch A switch A switch Um interruptor é ligado A switch turns on A switch turns on A cortina The curtain The curtain A cortina A cortina se esconde The curtain hides The curtain hides Uma toalha A towel A towel Uma toalha seca A towel to dry A towel to dry A luva The glove The glove A luva protege The glove protects The glove protects Um pente A comb A comb Um pente de cabelo A hair comb A hair comb Escova de dente Toothbrush Toothbrush A escova de dentes limpa The toothbrush cleans The toothbrush cleans Uma navalha A razor Eraser Eraser Uma navalha Faz a barba Eraser Shaves Eraser Shaves O shampoo The shampoo The shampoo O shampoo lava The shampoo washes The shampoo washes Um gel de banho A shower gel A shower gel Um gel de banho perfumado A scented shower gel A scented shower A banheira The bathtub The bathtub A banheira relaxa The bathtub relaxes The bathtub relaxes Afundar Afundar Sink 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 Uma pia lava A sink washes A sink washes Tocar Tap 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 A torneira A torneira está vazando The tap is leaking The tap is leaking Balde Bucket Bucket Um balde carrega A bucket carries A bucket carries A vassoura The broom The broom A vassoura limpa The broom cleans The broom cleans Uma esponja A sponge A sponge Uma esponja absorve A sponge absorbs A sponge absorbs A máquina de lavar The washing machine The washing machine A máquina de lavar lava The washing machine washes The washing machine Uma secadora de roupas A clothes dryer A clothes dryer Uma secadora seca A dryer dries A dryer dries A caixa The bin The bin O lixo se acumula The trash collects The trash collects Um vácuo A vacuum Um aspirador de pó É uma merda A vacuum cleaner sucks A vacuum O cano The pipe The pipe The pipe A mangueira rega The hose waters The hose waters No I I I I